O Rotary Club aqui no município de Rolim de Moura, na manhã deste sábado, realizou um pit stop no centro da cidade para lembrar aos moradores e aos munícipes também a importância do amor à pátria, a conscientização pelo valor das nossas riquezas nessa semana tão especial. Nós estamos aqui fazendo pit stop hoje. Há mais de 15 anos o Rotary faz esse trabalho de distribuição das fitas verde e amarela alusiva à Semana da Pátria, para resgatar o patriotismo, para que as pessoas possam colocar em seu coração o sentido, o amor à nossa pátria. Quando tem os desfiles, o Rotary participa também dos desfiles e hoje nós estamos aqui fazendo esse pit stop e trazendo para a comunidade esse respeito à nossa pátria.